Você me tem fácil demais E não parece incapaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai e eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu estou